O que você pode dizer do nosso futebol atualmente, Kleber? Então, Márcio, tem acompanhado sim, cara. O nosso futebol realmente passa por uma crise, né? Acompanho muitas vezes mais o Palmeiras, mas, enfim, de uma maneira geral eu acompanho. Tem os canais aqui e eu procuro estar justamente me informando para que quando surgem essas oportunidades de eu falar sobre futebol brasileiro, né? A gente tenha conteúdo para poder estar sabendo o que está acontecendo. E eu tenho visto que nós estamos passando por uma crise de muito grande identidade, né? Crise de formação de atletas, de posição até, né? Os nossos meias que já não têm tanta técnica, né? Eles têm mais força física, mas falta aquela técnica apurada, como nós tínhamos de Jauninha, Rivelino, enfim, e outros craques, né? Leonardo, quando jogaram na meia, enfim, um toque refinado, né? E eles já são mais da parte física, tem que recompor, enfim. E uma questão de formação também na nossa base, né? Nós estamos com muita dificuldade na base, de uma maneira geral, né? Você vê que nós temos tantas crianças atuando no futebol, de várzea, enfim, de rua, né? Que já são poucos, mas no sintético, nas quadras, e nós não conseguimos formá-los. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí